Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora hoje aqui ó, na receitinha de hoje vou fazer um frango aqui gente, coxinha, a coxinha da asa, que fica top. Gente, você fizer aí você vai amar. Eu com certeza aqui adorei, eu acho que foi a melhor que eu fiz até agora gente, a coxinha da asa assada dessa maneira. Então você é novo aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha aqui pra estar ajudando o canal, tá bom? E se fizer essa coxinha aqui da asa, me manda sua fotinha, não me esqueça de marcar lá no meu Instagram que vai tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá então com os ingredientes. Aqui já gente ó, vou colocar ó, duas colheres de maionese, duas colheres de sopa, duas colheres ó, de mostarda, a mostarda já está por fim, ó, duas colheres de mostarda, um pouquinho aqui gente ó, de colorau ou páprica picante se você quiser, tá bom? Orégano, um pouquinho de pimenta gente. Pessoal, eu vou usar aqui a pimenta calabresa, se você quiser, você pode tá usando a pimenta do reino, tá bom? Ou se você não gostar, não precisa pôr. E também o açafrão, ó, tá? E ainda não para por aqui gente, olha. Aqui ó, chimichurri, vou colocar aqui também ó, dois dentes de alho picadinho, ó, trituradinho. Lembrando, se você não tiver esses temperos, coloque o que você tem aí, tá bom? Na sua casa. Pode ficar tranquilo, não vai deixar de fazer, tá bom? E também sal. E agora, vou colocar aqui ó, limão. Duas bandinhas de limão. Então, agora ó, é só mexer aqui tudo muito bem, tá? Vamos ver tudo aqui ó, os temperos. E aí, tá gostando da receitinha? Não esqueça de deixar o seu like, compartilha, me siga lá no meu Instagram, tá? Tá? Você ainda que não me segue lá, bora me seguir lá, tá bom? Também. Hum, o cheiro tá top da galáxia. Bom, já mexi aqui ó, misturei tudo muito bem, agora vou reservar e vou pegar as batatinhas. Bom, então aqui nesse meu outro refratário, vou colocar aqui ó, um pouquinho ó, de azeite. Tá? Por baixo. Aqui eu cortei dez batatinhas, ó. Cortei dez batatinhas porque as minhas eram bem pequenas, tá? Não é muito grandona. Então, aí você vê aí, se você for pequeno igual a minha, você corta dez, ó. Cortei dez aqui, tá? E agora, gente, vamos colocar o nosso frango, né? Aqui. Ó, vou colocar a coxa aqui, ó. Né? Ó, olha só que maravilha. Vou virar pra cá, né? Ó. Bora fazer este, esta coxinha aqui, ó, da asa de frango pro seu almoço, pra sua janta no final de semana. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Fica maravilhoso, gente. É bem rápido e prático. E olha só como que ficou, gente. Fica maravilhoso, fica lindo. Agora, eu vou cobrir com papel alumínio e vem comigo. Olha. Então, vou levar pro forno a cinquenta minutinhos. Depois de vinte minutos, eu tiro aqui, dá uma olhadinha, né? Pra ver se tá cozinhando. Aí, eu tiro o papel alumínio. Cinquenta minutinhos ao todo pra assar essa delícia, tá bom? Então, já, já eu volto. Voltando aqui, meus amores. Olha só como que ficou. A coxinha da asa, gente, eu tenho certeza que se você fizer, você vai amar. A melhor que eu já fiz até agora, gente. Eu amei. Ela fica super douradinha, deliciosa e crocante. Eu espero que vocês tenham gostado. Fazem na casa de vocês. E se fizer, não esqueça de me marcar lá no meu Instagram, tá bom? E olha, eu vou ficando por aqui, experimentando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!